Como se chama um instrumento? Um instrumento. Como se chama um brinquedo? Um joelho. Um joelho. Como se chama um mapa? Uma carta. Uma carta. Como se chama um personagem? Um personagem. Um personagem. Como se chama uma casa? Uma casa. Uma casa. Uma casa. Uma casa. Como se chama um bolo? Um gato. 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 Como se chama uma dança? Une danse. Une danse. Como se chama uma região? Uma região. Como se chama uma refeição? Um repas. Um repas. Como se chama um filme? Uma estrada. Uma estrada. Enroute. Enroute. Como se chama uma cor? Enroute. Enroute. Como se chama uma flor? Uma flor? Uma flor? Como se chama? Um barco? Um bateau? Um bateau? Como se chama? Um jardim. Um jardim. Um jardim. Como se chama? Um desenho? Um dessin? Um dessin? Como se chama? Uma foto? Uma foto. Uma foto. Uma foto. Uma foto. Como se chama? Um instrumento. Um instrumento. Como se chama um computador? Um computador? Um computador? Como se chama um quarto? Um chambre? Um chambre? Como se chama um lápis? Um crayon? Um crayon? Como se chama um gato? Um chat? Um chá? Como se chama um jogador? Um joueur? Um joueur? Como se chama um aniversário? Um aniversário? Um aniversário? Como se chama um livro? Como se chama um livro? Um livro? Um livro? Um, sou! Um, Magyre? Um... Um, um, umim mini que Earlier is wrong! Um,